Tô aqui com o C. Eduardo. E aí, C. Eduardo, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Firme e forte igual o Paçoca? É. Igual o prego da Paçoca? Igual o prego da areninha. Isso aí. E a Dona Leia, fiquei sabendo que é o seu aniversário. Toma de presente pra você. Ai, obrigada. Deus te paga. Bom de rodar que a Evelyn fez, nossa fadinha, presente que é o aniversário dela. Parabéns. E aí, vocês estão bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente vai já aproveitar que é o seu aniversário, vamos comprar o seu presente de aniversário, então. Vai ser a realização de um sonho hoje. Tá bom. A geladeira chegou? Chegou. Gostou da geladeira? Amém. Muito? Muito. Muito, muito, muito. Tá funcionando? Já devolveu aquela lá? Ainda não. Tá pra devolver. E a máquina de lavar tá boa também? Tá muito boa. Então hoje é dia de realizar o quê? O que você quer comprar hoje? Fala pra gente. O que nós vamos realizar hoje pra você? Fogão ou armário. O fogão ou armário? É. Vamos numa loja, vamos ver se a gente encontra os dois. Se a gente encontrar os dois na mesma loja, a gente já compra os dois. Tá bom. Tá bom? Se não a gente compra um e depois a gente compra outro, aí você vê o que você quer mais, certo? E olha, esse guarda aí que isso aqui foi feito pela fadinha, hein? Isso é gostoso, hein? Obrigado. Valeu. Um verdadeiro presente é lá na loja. É. Vamos lá. Obrigada. E aí você, gatão? Tudo bem. Tá famoso na rua? Fogo. Aí sim, hein? O pessoal passa e fala como? Eu não mando, eu te conheço, eu te conheço. Aí sim, hein? Sou teu fã. Sou teu fã. Essa vida de famoso é complicada, hein? É. Vamos lá, então? Vamos. Bora. Que bonitinho, como é que o Eduardo vem? Ele vem no trenzinho, olha lá. Vem de trenzinho, Eduardo? É. Ela é meu guia. Seu guia? Não, mas vai mudar. A gente vai arrumar essa visão sua aí pra você ficar melhor. E aí, quantos anos você tá fazendo mesmo? 36? Se fosse... 57. 57? É. Ah, mas tá nova ainda, né? Tá bem pra caramba. Exposta. Eu que tô velho. Você parece que tem uns 80. Ó, seu Eduardo, mas depois que você mudou de roupa e colocou essas roupas novas, agora você tá parecendo com 48. Boa. Agora melhorou, hein? Eu dou. E quando você mudar esse óculos e colocar uns dentes nessa boca aí, aí você vai aparecer 35. E o boneco também? E o boneco. Esse boneco tá pela hora da morte, mas eu já falei que eu vou te arrumar um. Valeu. Vai ficar top. Mas vai ficar com cara de novinho, 35 anos. Olha só, dona Leia. Olha o fogão ali, ó. Agora eu quero ver o que você vai preparar pra nós no fogão novo, hein? Você falou que vai me convidar pra moçar. Ah, uma feijoada. Uma feijoada? Isso aí, quando você convidar a gente, então a gente vai cobrar a feijoada de você, hein? E eu vou filmar você fazendo pra ver se você é boa mesmo. E você vai cozinhar o quê? Eu? É. Você tem cara de cozinheiro. Não, eu como sou neto de italiano, eu gosto de macarrão. O cara sabe o que você gosta, sabe o que você vai fazer pra nós. Não, fazer eu não sei cozinhar. Então você vai ser responsável, vai ter que fazer a massa e a feijoada. Eu vou fazer a feijoada e a massa, porque ele é neto de italiano, me desculpe. Tá bom? Me desculpe. Eu vou montar de comer um canelone. Olha só, e pronto. Canelone. Você nota tudo aí. Aqui é um fogão top aí pra fazer uma feijoada pra nós. Ah, tá bom. Olha ali, ó. A moça que atendeu a gente. E aí, dona Leia, o que você quer? Você quer de quatro bocas? Quer de duas bocas? Quer preto? Quer branco? Quer de uma boca só? O que você quer? A Laira pode escolher comigo. Não, eu não. Ah, a responsabilidade é essa? Eu não, eu não. Que responsabilidade jogar aqui? A gente tem fogão tem que ser de sua casa. É, vem. Dá uma olhadinha aí, vê. Dá uma olhada aí, vê o que você acha. Vê o que a senhora quer. Você quer branco ou quer... Preto. Preto? Preto. A geladeira branca e o fogão preto vai combinar? É corintiano. Corintiano? É isso. Pronto, tá explicado. Tá explicado. Tá explicado. Isso é que mata. Se quiser preto, vai pra cima. É seu. Eu vou no flecha. Mas isso é que mata. Escolhe aí. Tem um forno. Lá, sim. Abre o forno, vê se te agrada. Dá pra fazer uns bolos. Ai, dá pra fazer uns bolão? Dá pra fazer uns bolão. E aí, gostou desse então? Adorei. Adorou? Aí, abre o forno aí pra galera ver como é que é legal. Vai dar pra fazer bolo. Vai dar pra fazer um monte de coisa. Duas gradezinhas. Fazer beijão. Beijão. Aí sim. Beijão. Cinco bocas. Top. Vai te deixar feliz. É um ótimo presente de aniversário? Graças a Deus. Graças a Deus. Nunca ganhei um presente tão bom. Então, aí sim. Graças a Deus. Então, tá bom. Mas pode fechar. Esse aqui mesmo. Quando é que entrega? Sábado, dia 24. Eita, sábado já dá pra fazer a feijoada, hein? Verdade. Aí sim, hein? Dia de São João. Dia de São João. Aí, pronto. Aí, ó. Agora sim, hein? Dona Leia, então, acabou. Agora é sábado. Tá fogão novo. Já tem geladeira nova. A máquina. A máquina. Ó, aos poucos tá tudo acontecendo. Amém. E da próxima vez que a gente se vê, a gente pode comprar o armário, o guarda-roupa, o que a senhora quiser. A cama. Tá bom? Vai pensando aí. Eduardo, tá feliz? Muito. Demais? Demais. Aí sim, hein? Quero ver você depois sorrindo aí com o sorriso completo e com os olhos... Com os olhos... Com os óculos. Colgate. Com o sorriso colgate e os olhos de águia. Em breve nós vamos levar você lá também no alcoolista e no dentista, tá bom? Tamo junto. Parabéns. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que tá as suas contas lá na sua casa? Como é que tá o aluguel, as contas de água, de luz? Nós pagamos a de água, né? O aluguel. Ahn. Agora vai chegar a conta de luz. De conta de luz. Mas tá tudo em dia? Por enquanto? É. Se você quiser, você manda lá pra nós. A gente vai te adiantar um dinheirinho pra você poder pagar uns dois aluguel pra frente, poder pagar a conta que tá atrasado, o que vocês preferirem, tá bom? Assim vocês não ficam tão preocupados, tá bom? Obrigada, Deus te abençoe. Feliz aniversário de novo. Que Deus te abençoe e que você, sua vida é progrida ainda mais. Eduardo, tamo junto? Claro. Ué? E depois eu quero ver o nascimento dos bebês também, mas vamos lá, fica tranquila, tá? Quero conhecer os meninos. Já tem nome? Não, ainda não. Ainda não. Olha, dê sugestões pros filhos. Da Suelen, né? Pros natinhos. Pros natinhos dela. É uma menina e um menino. Como que eles devem se chamar, né? Já temos o Lucas Thomas, né? Muito, muito. Já tem o Thomas, agora tem que ter mais dois. Lucas Thomas, né? Lucas Thomas. Thomas Rafael. Thomas Rafael. Thomas Rafael. E agora vamos ver, deixa as sugestões aí e a gente vai lá visitar ela na próxima vez pra ver como é que tá a casinha dela. Com a geladeira, com o fogão, com a máquina de lavar. E a feijoada, que eu não sou besta. Feijoada, que eu quero só ver. Valeu, Eduardo. Tamo junto, meu amigo. Um abraço. Fica. Fica, viu? Fica. Fica.